Olá, seja bem-vindo ao Seu Emprego. No programa de hoje a gente fala de uma profissão muito conhecida, a medicina veterinária. E para falar sobre este assunto, recebemos em nosso estúdio a veterinária Talita Maia. Tudo bem, Talita? Tudo jóia. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Talita, para começar a nossa conversa, para ser um veterinário, o que é preciso? Na verdade, a faculdade de veterinária hoje precisa de passar na faculdade em si. Hoje em dia tem muitas faculdades. O Brasil é o segundo país hoje de escolas de medicina veterinária. Tem faculdades particulares, faculdades federais. Isso não diz, sabe, muito sobre a qualidade do ensino em si. Eu acho que isso depende muito do aluno. A faculdade são cinco anos, de uma parte geral. E aí depois tem as especializações que o médico veterinário pode fazer. Tá certo. Nesse período de cinco anos, quais as aulas são ministradas? Na verdade, o pessoal entra, né, já achando que já vai, né, nossa, já vou mexer em bicho, enfim. Acho que já vai para a aula prática. Isso. No primeiro ano é uma, né, um ano mais teórico, né, um ano que você começa a entender a medicina veterinária, a história da medicina veterinária e algumas matérias básicas para aí sim você aí poder ir para os, né, para a parte mais prática, que é o que o pessoal, todo mundo gosta, enfim. Então, é de, né, tem a matéria de anatomia, né, de clínicas, né, geralmente as faculdades têm os hospitais veterinários, né, na própria unidade e isso facilita muito para os estudantes, né, em forma de estágio e até da vivência mesmo e para sentir se realmente é isso que eles querem, né. Tá certo. Qual deve ser o perfil desse candidato, né, a essa profissão e habilidades fundamentais? Ó, eu falo que assim, tem que, você fala, ah, eu gosto de bicho, né, mas eu acho que em primeiro lugar tem que gostar de gente, né, porque o bicho, eu falo que ele não vem sozinho, ele vem com o proprietário. Então, você vai lidar muito com o proprietário, né, por mais que você goste do bicho em si, a relação sempre vai ser com o proprietário, é ele que vai te contar, né, o que que está acontecendo, enfim. Então, é gostar de animal sim, mas gostar de gente também e as habilidades é muito parecida com a da humana, né, então tem que estar habituado a sangue, né, enfim, a cirurgias, a emergências, que é nisso que ele vai lidar. Você fala, Thalita, tem outras, né, funções, enfim, outras coisas que a pessoa não goste de cirurgia, mas na faculdade ela vai ter que fazer, né, ela pode, vai ter que passar por todas as etapas. Ah, depois ela pode ir para outras áreas? Pode, mas na faculdade em si ela vai ter que passar por cirurgias, vai ter que passar por grande porte, né, cavalos, vacas, enfim, toda a parte silvestres, então tem que gostar de um pouco de tudo. Tá certo, e quais áreas que o veterinário pode atuar? Hoje é muito bacana, assim, porque a gente foi no último congresso que a gente estava e a medicina veterinária hoje pode atuar em muitas áreas, né, muita gente às vezes não sabe, mas, né, em supermercado, porque tem que ter responsável, né, tudo que é de linha animal tem que ter um veterinário responsável, né, tem a nossa, né, o tradicional, que é o que a gente vê, né, que é a clínica de pequenos e de grandes animais, hoje em dia tem a parte de silvestres, a pessoa trabalhar em zoológico, trabalhar em aras, enfim, trabalhar em fazendas, são muitas áreas, acho que hoje... É um mercado amplo. É um mercado super amplo, super amplo, é só... E a tendência é aumentar cada vez mais. Aumentar cada vez mais, aumentar cada vez mais, porque hoje o médico veterinário, ele faz parte da saúde pública, né, então muitas doenças, zoonoses, né, o veterinário, ele é responsável por essa parte, então a gente está muito junto com a saúde aí. Thalita, quais os maiores desafios da carreira de um veterinário? Ó, eu falo isso por mim, assim, né, eu tenho nove anos de formada e os maiores, assim, acho que desafios hoje que a gente enfrenta é que os animais hoje estão mais humanizados, né, então a gente tem que saber lidar muito mais com esse proprietário, né, eu mexo bastante com parte de pequenos animais, então hoje é filho, né, então essa relação do proprietário com o animal é muito maior do que a gente via antigamente, Thalita, são nove anos atuando nessa área, dá para citar, assim, uma grande realização durante esse tempo de carreira? Dá, para mim hoje, a minha maior realização, né, eu falo isso pela minha especialização, é trazer a visão, né, de volta para um animal, né, seja ele qual for, né, eu atendo todas as espécies. Hoje você é especialista na área de oftalmologia? Hoje eu só atendo parte ocular, né, então de todas as espécies e nada mais gratificante do que, né, o animal entrar para uma sala cirúrgica ou para um tratamento e ele não estava enxergando e você poder, né, devolver essa visão, assim, para ele. Tanto para o animal quanto para o proprietário... Nossa, deve ser um momento incrível. Muito, assim, não tem preço que pague, né, essa alegria, essa satisfação de ver ele abandando o rabinho de novo, enxergando aquele mundo de novo dele, então essa é a minha maior satisfação hoje, assim, você me perguntar, é essa hoje. E como que é o dia a dia, o seu dia a dia como veterinária? Conta para a gente. O meu dia a dia hoje, né, não faço parte tanto da clínica, eu tenho duas unidades 24 horas que eu acompanho, né, lá são 12 veterinários, então a gente acompanha essa rotina, estou sempre lá nos hospitais para acompanhar essa rotina desses pacientes, mas a minha rotina hoje são atendimentos oculares, então atendo toda a parte ocular e aí muitos me perguntam, falam, Thalita, tudo eles têm? Tudo eles têm, né, então catarata, glaucoma, inflamação, enfim, hoje em dia a gente tem muitas essas raças bracocefálicas, né, que é os chih tzus, os pugs da vida, que são tudo, né, zuiudinho, assim, então os problemas oculares dessas raças são muito comuns. E meu dia a dia são exames clínicos, né, cirurgias, né, acompanhar pós-operatório e fazer atendimento, né, a campo, que são geralmente os aras que eu atendo, isológicos, quando eu sou solicitada para quando tem algum problema ocular. Na nossa região, o mercado está propício para quem quer seguir essa carreira? Tá, tá sim. São José é uma cidade muito bacana, né, teve um crescimento enorme, né, as clínicas veterinárias hoje, né, tem muita clínica veterinária, a faculdade hoje ajuda, né, que a gente tem na região, cada vez mais isso facilita o estudante fazer estágio nas clínicas, vivenciar esse dia a dia, porque na faculdade, claro, sai um pouco cru, sai, né, não tem jeito, qualquer faculdade sai, a gente precisa da vivência desse dia a dia. Então o estágio para eles hoje é muito bacana e o mercado está, né, o mercado cresce a cada dia, né, cresce 10% ao ano, então, que para um mercado, né, brasileiro é muito bom, né, isso está junto com rações, enfim, esse crescimento todo não é só da parte, né, veterinária em si, mas toda a parte que inclui essa parte de alimentação, que é muito grande, né, a gente tem uma área rural muito grande, então isso entra em tudo, mas eu acho que o mercado hoje só tende a crescer. Está propício. Está propício. Que bom. E agora, para a gente concluir, algumas dicas para quem quer seguir a carreira de medicina veterinária. Tá. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada pela veterinária, assim, eu me encontrei, assim, então todo dia que eu saí para trabalhar não é um trabalho, é uma satisfação. Eu dou a dica, assim, para antes de, de repente, entrar na faculdade, vai visitar, né, o local, vai conversar com os profissionais, vai ver quais as áreas que você pode atuar, né, eu acho que essa, essa vivência um pouco, eu acho que isso faz muito parte para que, quando ele entra na faculdade, não tenha uma decepção com a... Fazer um laboratório, né? Fazer um laboratório, exatamente. Fazer uma pesquisa, conversar, eu acho que sempre esse network, né, quando você está, vai em eventos, né, que tenha, hoje em dia tem muitas feiras, né, São José estava, né, hoje em dia tem feiras, né, pets hoje na cidade. Então, eu acho que a dica é essa, assim, e gostar muito de pessoas. Eu falo isso porque quando a gente vai contratar veterinário lá, vai, né, essa é a nossa maior dificuldade hoje. Falar, ah, eu adoro animal, mas é tão difícil de lidar com pessoas, esse é o nosso desafio, assim, de lidar... Tem que conciliar os dois. Tem que conciliar os dois. Até porque o animal, o animalzinho não vai sozinho até o consultório. Não vai, né, ele não fala, né, quem fala por ele é o cliente, enfim. E saber lidar com essa relação que o cliente está hoje, que é muito filho, né, e quando é filho a gente sabe que, né, a gente não vai medir esforços, mas que o sofrimento é grande quando alguma doença acontece, quando, né, ou pode vir a óbito, enfim. Então, saber lidar com essas situações, acho que é uma das principais, acho que o veterinário que está pronto é quando ele está preparado para esses desafios aí. Bom, Thalita, muito obrigada, nós agradecemos a sua participação aqui no seu emprego. No seu emprego de hoje, você descobriu algumas curiosidades sobre a profissão de medicina veterinária. Até a próxima!